Nós não estamos vendo um governo que possa ter projetos ou ações que representem desenvolvimento, emprego, renda. E, ao mesmo tempo, a característica desse governo tem sido a omissão. Em apenas um lugar, as pessoas morreram por falta de oxigênio. Foi, lamentavelmente, e eu não comento isso com nenhuma satisfação, mas sim com uma profunda tristeza, o estado do Amazonas. Ao mesmo tempo em que os números mostram de que o Amazonas hoje tem o pior índice de homicídio por 100 mil habitantes do Brasil. A população está desesperada por falta de segurança. Portanto, é problema na saúde pública, é problema na segurança, é falta de emprego, é falta de renda, é falta de uma política na área de educação que possa preparar os nossos filhos para o futuro. Portanto, o que percebo, e sem nenhuma razão aqui pessoal, mas sim como cidadão é um governo omisso. Portanto, é uma razão aqui.